Olá amigos do Rio Grande Rural, é com muita alegria que depois de um período em licença maternidade, eu estou de volta aqui com vocês. E nós continuamos preparando um programa muito especial para você. Confira os destaques dessa semana. Vamos acompanhar o passo a passo de uma produção leiteira certificada em Santa Cruz do Sul. Em Paverama, uma família tem sido beneficiada com o sistema solar fotovoltaico implementado através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. No quadro Janela Rural, como as mudanças climáticas impactaram a agropecuária do Cerrado. Agricultura Familiar é destaque na Expofeira em Pelotas. E na receita da semana, vamos até a Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, aprender a preparar uma receita tradicional da região, o bilharaco de abóbora. Você pode assistir o Rio Grande Rural na íntegra pela internet através da TV EMATER. Acesse tv.emater.che.br. A EMATER entra na sua casa pela TV. Acesse tv.emater.com